Uma garrafa pet com o suposto explosivo foi encontrada por funcionários dentro do banheiro de um colégio. A história é bem parecida com o que aconteceu ontem, domingo de eleição, em outra escola, também no Alvorada. A escola fica na Avenida J, uma das mais movimentadas do Alvorada. A área foi isolada. O suposto explosivo foi encontrado no banheiro da escola por funcionários da limpeza. Ele foi feito com uma garrafa pet, fios e fita adesiva. Nossa senhora, foi bem feito. É, está bem feita, está bem quentinha. Os funcionários desconfiaram que poderia explodir e chamaram a polícia. Dentro tinha um material parecido com areia. Para mim era areia, né? Mas eu acho que era pólvora, misturado com alguma coisa. Os policiais do grupamento antibomba usaram primeiro esse robô para retirar a suposta bomba de dentro da escola. Depois, um PM vestido com roupas anti-fragmento entrou no colégio. Os vestígios serão recolhidos para serem entregues à autoridade policial para a posterior perícia por parte da polícia civil. Os alunos não estavam na escola. Por causa das eleições, as aulas só seriam retomadas hoje à tarde. Câmeras de segurança vão ajudar a identificar o responsável pelo artefato. O trânsito ficou bastante complicado na área. Essa foi a segunda ameaça de bomba no bairro Alvorada, em menos de 24 horas. O corpo do policial militar Carlos Lima foi encontrado na manhã de hoje, nas proximidades do município de Maués. O PM estava desaparecido desde o último sábado, quando a lancha do TRE, que fazia uma fiscalização eleitoral, afundou no rio Maués Açu. O corpo foi velado hoje à tarde aqui na capital. A Marinha abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. Em comparação a outros estados, a apuração dos votos no Amazonas foi um pouco mais demorada. Houve um problema no envio de dados. Até o início da manhã de hoje, uma urna não tinha sido apurada no Amazonas. O atraso pode ter sido causado por problemas no envio de dados do interior. Segundo o secretário de tecnologia da informação do TRE, este tipo de problema deve ser resolvido para o segundo turno. Nós já temos o segundo turno aí para enfrentarmos e eu acredito que vai melhorar mais. Eu acho que o tempo de transmissão, o tempo de processamento, nós queremos diminuir mais ainda. Em todo o estado, 22 urnas apresentaram defeitos e foram substituídas. Outras 12 apresentaram problemas, mas foram mantidas em funcionamento sem a necessidade de substituição. Em Guajará, a mais de 1.400 quilômetros da capital, uma urna precisou ser transportada de barco para a sede do município para ter os dados enviados. As maiores dificuldades de envios foram detectadas em novas sessões eleitorais, localizadas em comunidades indígenas, na fronteira do Brasil com o Peru. Nós tivemos alguma dificuldade para que essas urnas chegassem até ali. Então, para o segundo turno, nós certamente sairemos mais cedo. São sessões novas, era a primeira vez que nossos índios estão votando dentro da sua aldeia. Foi um exemplo de respeito, de cidadania. Em todo o Amazonas, 380 pontos de transmissão de dados via satélite foram montados pelo TRE. Mais de 40 cidades receberam a infraestrutura, que permite o envio das informações de comunidades de difícil acesso. Itacoatiara, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Humaitá receberam o maior número de equipamentos. Agora uma boa dica para quem quer se divertir no mês das crianças. Uma exposição de brinquedos está aberta no Museu Amazônico, que fica na rua Ramos Ferreira, no centro de Manaus. Quem nunca brincou de carrinho, boneca ou peão? Essa exposição de brinquedos conseguiu reunir os mais diversos. Um verdadeiro sonho para as crianças. A Sofia se encantou pelo carrossel. Eu gostei muito também, foi daquele carrossel ali. Você gostou do carrossel? Foi. Por quê? Porque ele também é colorido e eu gosto de carroção. A Juliana também gostou do brinquedo. Porque ele é colorido e é bonito. Mas o que chamou a atenção do Gabriel foi outra coisa. Fala pra mim o que tu mais gostou. O trem. Foi por quê? Porque ele é legal. Eles eram cerca de 200 brinquedos. A criançada se sentiu em casa. O mundo lúdico das brincadeiras e dos brinquedos mexe não só com as crianças. Os adultos também relembram bons e velhos tempos. Fazem, fazem reviver, principalmente porque eles lembram muito da época que eu morava com a minha avó. Então quando ela fazia o forno de barro, ela pegava o barro e eu ajudava a fazer. Isso em Maués. E a ideia de resgatar a memória dessas pessoas é também um dos objetivos do evento. As crianças e os adultos em torno dessa temática brinquedo, né? Brinquedo não é só pra criança, é um mito imaginar que o brinquedo é só pra criança. O brinquedo ao longo da história foi usado pelas sociedades pra afirmar os laços sociais. Trazer o público infantil que vai ser o nosso público daqui pra frente. É fazê-las gostar do museu como um lugar vivo, um lugar de cultura, um lugar que elas se identifiquem. A exposição Brinquedos e Memória vai até o dia 31 desse mês. A seguir começa a corrida para o segundo turno e você também vai conferir quem são os novos deputados estaduais e federais. A gente volta já.